Quem nasceu pra ser verdito, não aceita gojeta Rei do autotune, Deus desse planeta, esse cara sou eu Ou você não entendeu? Tudo parece desinteressante Eu vou falar que eu fiquei arrogante, ninguém entendeu Sabe o que aconteceu? Eu fiquei tipo o verdito E camarando conflitos Mas não pinta pra ninguém E aí, e aí, e aí Tipo o verdito Tira o onda com o inimigo Manda esses caras são quem? Eu tô tipo o verdito Mexeu com o com duas amigas, amou a sua cor no top Sem trocadilho, sem fome, avançou com o nome da sua nap Ela joga a bunda pra mim, eu enxago uma dela de tapa Bola um kamehamehá, desliga a câmera que eu só tô vendo fumaça U, B, D, K U, B, D, K Yeah, uh, come, come, ah, uh, yeah, come É o seguinte, come Me tá amarrando o conflito, mas não pinta pra ninguém Tipo o Verdito, cheiro onda com o inimigo Manda esses caras tão quem, eh, eh, eh Muito elegante, não foca em mim Rec meio que não para de subir Forma a base, eu te amar, se eu faço Imagina a mano de super saiyajin Tipo o Verdito na black net E ela gosta demais, aham, aham Pega as coisas, aham, aham Eu tô de black, queria ter espaço pra black Empilhando muito on-rack Raja da na cara, que dispara, se prepara, bala, bala, bala Nós é muito bom, cadê tu não arruma nada? Olha o Dibidita, grife do Goku Deixa eu ver que cê passa a sua foto Dibidita, olha a hora azul Tô sempre sorrindo porque o pai dá um nó Bu, 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 bu Não é milhões, falo que é bilhão É trilhão, mas dá multidão É meu poder de luz Que a festa, uma de luz Que é o fim dos anos sul Do besta e árvore do Mas no futuro tem um carro E eu disse que a gay não é nada Querido usar mais solado Imortal e várias paradas Vamo ver isso na porrada Peguei essa grana lá na corporação Tinha na busca do futuro Que ela morre na do dia Não vai ser esperada olhando pra minha cara Que o brabo da braba tá me derrindo Faz assim, joga pra mim Que é titico como você que é bambuinho E tipo, sei logo, com copo de len De mando pra vale, golpes, mas não me engano Tá normal, vai país descolado Eu não sou um cara legal Repara na minha raça, o nosso potencial Te recebe que sou mais forte que Godice no final Eu sou o Dibidita, não aceita Godice, rei do alto Tu é ne Deus desse planeta Esse cara sou eu Cê não entendeu, tudo parece desinteressante Eu ouvi falar que eu fiquei a rodar Ninguém entendeu, sabe o que aconteceu Eu fiquei tipo o Verdito, tenta amarrar no conflito Mas não vem dar pra entender Tipo o Verdito, tira o onda do inimigo Mano, os esforços são quem, tipo o Verdito